Estou aqui com minha família, que gostaria de apresentar. Evani, minha esposa, Lucas, Lucas Avner, meu filho mais velho, Ismaelzinho, meu filho mais novo. Quero dizer para vocês que é um prazer imenso poder estar cooperando com vocês, com esse projeto. Esse projeto nasceu em nosso coração, diante da necessidade que a gente percebeu é que vocês tinham de ter um material de apoio para alfabetizar, para educar, para trazer uma qualidade no ensino da educação dos seus filhos. Então, para a gente é um prazer muito grande poder estar cooperando com esse projeto.